É aberta a sessão, damos prosseguimento no horário destinado aos partidos políticos. O primeiro horário é para o Partido dos Trabalhadores, por um tempo de até seis minutos. Logo depois, até para que possamos chamar as bancadas, os deputados que estão tanto de forma online como também em seus gabinetes, a sequência para esta quarta-feira, no horário dos partidos políticos, é o Partido dos Trabalhadores, com seis minutos. Logo depois, MDB, Novo, com 15 minutos. Depois, PSL e PL, com 15 minutos. Bloco PDT-PSDB-Republicanos, por sete minutos e meio. Bloco Partido Progressista e PSB, por sete minutos e meio. E, por último, o bloco do PSD-PSC, por nove minutos. Sr. Presidente, eu vou fazer o uso da palavra no nome do PL. No nome do PL, deputado Ivan Nats. Agora, deputada Luciane Carminati, tem um tempo de até seis minutos para falar em nome do Partido dos Trabalhadores. Presidente, quero cumprimentá-lo e cumprimentar todos os deputados, deputadas e todos que nos acompanham pela TVA ou pela Agência L. Quero falar de algo que não é novo, temos acompanhado a nível nacional e temos trabalhado muito nesse sentido, que é a situação do Covid em Chapecó, minha terra, minha cidade. Situação do Covid na região oeste de Santa Catarina. Eu quero, inicialmente, trazer informações que acredito serem de muita relevância, já que todo o Estado precisa compreender o que está acontecendo em Chapecó. Não vou entrar aqui nas causas, nos motivos que levaram a essa situação, mas eu tenho falado, presidente, que nós temos que atacar não só os resultados, justamente buscar equipamentos, recursos, enfim, mas a gente precisa diminuir o contágio e, para isso, é importante que cada um faça a sua parte. Bem, foi criado no dia de hoje, então, bem atual, um grupo de trabalho para enfrentamento ao Covid no oeste, com quatro subgrupos. Um que vai cuidar do atendimento, o outro dos leitos de regulação, terceiro sobre vacinação e o quarto, a fiscalização em relação às medidas sanitárias. Já temos como anúncio a ampliação de 34 leitos de UTI e 10 leitos de enfermaria na região oeste. A ativação será de 29 leitos no Hospital Regional do Oeste, em Chapecó, 5 UTIs no Regional São Paulo, em Xancherê, além de 10 leitos clínicos no Hospital Frei Bruno, em Xaxim. A previsão é de abrir as novas vagas até sexta-feira desta semana, portanto, 34 novos leitos. Serão contratados novos profissionais para os leitos ampliados em Xancherê e Chapecó. Há uma expectativa, portanto, aqui é expectativa, na região de criação de 150 novos leitos clínicos de retaguarda, nos municípios de Ponte Serrada, Coronel Freitas, Faxinal dos Guedes, Cunha Porã, Nova Erechim, Palmitos e também Xaxim. Expectativa não é confirmado ainda. Para o serviço interhospitalar da região, que deve ser ativado nesta semana, são duas ambulâncias de suporte avançado que farão o transporte de pacientes entre os hospitais e as UPAs. Também estão mobilizados os serviços aéreos da segurança pública estadual para a transferência de pacientes. Nós estamos transferindo pacientes para o Estado todo e para o Oeste por conta da falta de leitos. Quero também anunciar que, apesar da lei aprovada nesta Casa e do Decreto 1003 e do novo decreto agora de 100% de ocupação, felizmente os prefeitos da região, dos 53 municípios, tiveram bom senso e suspenderam todas as aulas até 1º de março deste ano, para que a gente possa ter um número menor de pessoas circulando, já que o crescimento está explodindo em termos de contágios, para que a população compreenda por que do nosso desespero, em apenas 15 dias nós passamos em Chapecó de 500 casos COVID para 1.600 casos, um crescimento de 220%. Se a gente fizer o cálculo, se 10% dos 1.600 precisarem de leitos, vocês já podem aqui analisar que nós não temos aonde colocar se apenas 10% desses 1.600, deputado Ivan, precisarem de leitos UTI COVID. Ontem, e eu falava com o deputado Jair Mioto, a gente não para de receber ligação de pessoas implorando uma vaga de leito de UTI COVID. E nós temos que dizer, a fila é grande e nós não podemos desrespeitar a fila. Quem trata disso são os gestores de saúde. Mas pensem qual é a situação que estamos passando. Em relação às vacinas, o prefeito de Chapecó solicitou 100 mil doses de vacinas para Chapecó. Mas eu quero lembrar que o governador anunciou, para essa sexta-feira, 150 mil para o Estado. E o nosso prefeito pediu 100 mil. Então, nós já sabemos o resultado disso. Lembrar ainda que nós temos 164 óbitos em Chapecó, numa média de 3 a 4 óbitos dia. Então, eu quero, como parlamentar aqui, enaltecer. Nesse momento, não é hora de a gente ficar achando culpados. Eu, inclusive, tenho sido pressionada para falar disso. Mas eu não vou achar culpados. Eu quero colocar o meu trabalho, a minha força, a minha energia para salvar vidas. Acho que esse é o papel. E agradecer aqui, deputado Kennedy, em nome da Assembleia, o presidente Mauro esteve conosco, representando os 40 deputados e o pedido da bancada do Oeste. E foi autorizado 20 milhões que serão utilizados para novos equipamentos, custeio, pagamento de profissionais. Também quero aqui, de forma pública, agradecer o empenho do governador, através da Casa Civil e também da Secretaria da Saúde, que estão lá já há vários dias. Só para concluir. Há vários dias montaram um comitê estadual para analisar, acompanhar e tomar todas essas medidas, no sentido de ter o controle e unificar as ações enquanto Estado. Porque já que não temos leito em Chapecó, nós precisamos buscar onde tem. Não tem profissionais, tem que buscar onde tem. E tem que ter recurso para pagar essa conta. Então, quero agradecer a presença do secretário Heron, do secretário André Mota, que estão ainda em Chapecó. Mas eu quero dizer, se nós não mudarmos o comportamento, o uso de máscara, álcool gel, distanciamento e evitar aglomerações, não teremos recursos suficientes e leitos suficientes para dar conta desse crescimento. A situação é muito grave e a gente precisa, cada um fazendo a sua parte, a partir dos protocolos que a ciência sugere. Obrigada. Obrigado, senhora deputada. Deputada, com a palavra, o bancada do MDB, com o Partido Novo, por um tempo de até 15 minutos, vai fazer uso da palavra o deputado Valdir Cobalchini. Deputado Cobalchini, quando puder me dá dois minutos, pode ser no fim. Pois não, deputado, só peço. Também quero consultar o deputado Bruno, se entender, podemos também abrir parte do nosso pronunciamento. Cumprimentar o deputado Kendi, e antes de iniciar o pronunciamento, deixar o nosso abraço, deputado Kendi. Mãe, mãe sempre é mãe, mas eu acompanhava a proximidade tua com a sua mãe. Então, todos nós nos colocamos no teu lugar. Teu sofrimento se estendeu a todos nós. Então, nosso abraço fraterno, nossa solidariedade por uma perda essa, sim, irreparável. Quero tratar de um tema hoje aqui, que é a questão ambiental em Santa Catarina. Como os senhores sabem, esta é uma pauta que tem contado com minha atenção, meu empenho, minha dedicação há muitos anos. Afinal, uma das questões ambientais, é das questões ambientais que depende um dos principais pilares da economia catarinense, que é o agronegócio. e com o agro acaba se tornando o tema transversal, perpassando praticamente todos os setores da economia do Estado. O governo do Estado realizou recentemente uma mudança no comando do Instituto de Meio Ambiente de Santa Catarina, o IMA. Não é segredo para ninguém que no período mais recente a liberação de licenças ambientais encontrava-se mais lenta, para não dizer completamente travada. Se este é um problema da burocracia que esperamos com a liderança do novo presidente Daniel Vinícius Neto possa ser superado, pois há muito que avançar na questão legislativa. a legislação sabemos é uma das principais funções desta Casa. Apresentei há dois anos projeto que trata especificamente da questão de licença ambiental autodeclaratória. Por exemplo, é um projeto de suma importância para desburocratizar e acelerar a concessão de licenças. De modo algum é um projeto que fragilize a fiscalização ambiental, muito pelo contrário. Para deixarmos mais claro, deputado Sopelso, basta que tracemos um paralelo com a questão da declaração do imposto de renda. Ela própria é uma autodeclaração. Se o cidadão tem o direito de declarar livremente sua renda sujeitando-se em seguida à fiscalização da receita, por que as empresas não podem desfrutar do mesmo direito quando dão licenciamento de seus empreendimentos? É uma pergunta que fica. A própria legislação ambiental vigente, aliás, prevê multas para quem, abusando do direito da autodeclaração, avançar para além do que o seu projeto previa. mas a licença ambiental autodeclaratória é apenas o primeiro passo. Somos um Estado com vastas áreas preservadas. As senhoras e os senhores deputados, sempre na estrada, sabem a vastidão das áreas verdes entre o litoral, a região serrana e o oeste de Santa Catarina, dos milhares de metros quadrados rigorosamente preservados. Quase 50% da área de todo o Estado de Santa Catarina é coberta por vegetação nativa, isso sem contar com as florestas plantadas, tão fundamentais quanto as nativas na retenção de gás carbônico e na proteção dos nossos recursos hídricos. Nossos produtores ao longo das décadas têm respeitado sempre a questão das áreas verdes em suas áreas de plantio e de produção. Com esta situação, não há motivo que justifique tanta burocracia, que dê causa a tanta lentidão dos órgãos ambientais, que entrave nosso desenvolvimento, que se registre. no momento em que faço esse pronunciamento, Santa Catarina aguarda pela liberação de empreendimentos com investimentos na ordem de 40 bilhões de reais. E isso em um momento de crise econômica, com todos os catarinenses sofrendo na pele os efeitos sociais e econômicos, que além dos sanitários gerados pela pandemia da Covid-19. Como afirmou há muito tempo o então presidente norte-americano, Ronald Reagan, a geração de emprego sempre foi o melhor programa social. E devido à burocracia do setor ambiental, estamos privando milhares de catarinenses necessitados de um emprego para dignamente conquistarem o seu pão da solução de seus problemas. Tenho certeza de que se unirmos forças e apostarmos no diálogo, juntando este parlamento, o poder executivo, o setor produtivo e a sociedade civil organizada podemos, desde que já é um Estado modelo para todo o Brasil nas mais diversas áreas, também uma referência até mesmo internacional de um modelo de desenvolvimento econômico sustentável, ambientalmente justo e socialmente inclusivo. Um exemplo disso, aliás, foi dado na semana passada em uma reunião que contou, além da minha presença, com a participação dos deputados Moacir Sopelsa, Milton Obos e o deputado Zé Milton Schaeffer, que se fez representar. Recebemos nesse dia a presença do presidente do IMA, Daniel Vinícius Neto, e representantes da sociedade civil e do setor produtivo do nosso Estado, principalmente ligado ao agronegócio. Como principal deliberação desta reunião, entendemos que chegou a hora de uma ampla revisão do Código Ambiental, que completa dez anos, aliás, tem esta previsão quando da sanção do Código atual. Muita coisa evoluiu neste período e a revisão se torna ainda mais do que necessária. Basta sabermos que boa parte das nossas demandas que se apresenta têm sido regulamentados através de portaria, como a já conhecida portaria 98, que vem gerando sérias dificuldades na vida dos empreendedores. É o conhecido canetaço que, para além de sua pouca transparência, ainda acaba tendo menor efetividade do que a legislação devidamente legitimada pelo poder legislativo. Com a autodeclaração ambiental em projetos ambientais, uma menor burocracia, órgãos mais eficientes em seu trabalho e um código ambiental devidamente revisado. Tenho certeza que Santa Catarina poderá dar o necessário salto de desenvolvimento que o nosso povo tanto espera e tanto precisa. Era o que tinha a dizer, senhor presidente, e quero passar com muita alegria o resto do tempo do nosso partido ao querido amigo deputado Maceio Sopelso. Muito obrigado, deputado Cobalchini. Quero também lhe cumprimentar, lhe parabenizar pelo seu pronunciamento. Quero cumprimentar o deputado Kennedy e também deputado Kennedy. Eu sei a dificuldade que vossa excelência passou nos últimos dias. Há um ano atrás, exatamente um ano, semana passada, eu perdi a minha mãe. E quero lhe dizer, deputado Kennedy, não tenho nenhuma dúvida disso. É um pedaço da gente que vai embora. As lágrimas vão secar, mas a saudade vai aumentar cada vez mais, sabe, deputado? Mas vamos pedir a Deus que nos dê força e esse é o nosso caminho. O dia chegará de cada um. eu queria, deputado Cobalcini, a excelência traz um assunto muito importante no seu pronunciamento. Gostaria de comentar, mas quero comentar, deputado Cobalcini, o pronunciamento da deputada Luciane Carminati. Quero fazer, Luciane, das suas palavras, do apoio do governador, do secretário Mota, especialmente do secretário Herão, do governador, do prefeito de Chapecó, da Assembleia Legislativa, nós todos juntos, mais uma vez, da nossa economia, podendo contribuir. O deputado Mauro anunciou ontem, em nome de todos, mais 20 milhões. Mas quero ficar apenas com as suas últimas palavras, deputada Luciane. Enquanto nós não acreditarmos e muita gente ainda não acredita nos protocolos que nós temos que seguir, eu não sei se não será só o Oeste de Santa Catarina, mas daqui um pouco todo o Estado de Santa Catarina terá falta de leitos, falta de UTIs, se nós não seguirmos aquele protocolo que a ciência nos indica. Só existe uma maneira de nós evitarmos que o vírus se propague tanto quanto está se propagando. É o uso de máscaras, é não aglomeração das pessoas, é não as pessoas evitarem de se encontrar sem máscara. Quando se tem o uso correto da máscara entre as pessoas, duas pessoas que estão em contato, é menos de 10%. a ciência diz isso, não sou eu, porque eu sou um modesto e simples agricultor, a ciência diz isso. E isso não está acontecendo, não está. Inclusive, grandes líderes políticos, lideranças, que poderiam orientar as pessoas menos esclarecidas ou não fazem. Então, enquanto nós não acreditarmos que essa doença realmente é uma doença que ceifa vidas, não olha para quem e nós não tivermos essa consciência de nos cuidarmos, eu não sei em que estágio nós vamos chegar. Não vai existir respiradores que cheguem e nem recursos. Obrigado, deputado Kennedy. Deputado, deputado Sopelson, muito obrigado pelas palavras que foi a mim e a minha família dirigida já nos conversamos ainda no dia na segunda-feira. Muito obrigado, deputado Cobalchini, também por essas palavras. Agora, o próximo horário é o partido, é o bloco PSLPL. Deputado Ivan Nates tem um tempo de até 15 minutos para a sua fala. Deputado Ivan Nates. Senhor presidente, deputado Kennedy, já lhe mandei um abraço repito aqui, carinho da Assembleia. Também já perdi a minha mãe há uns 5 anos atrás, meu pai também. E a gente sabe o espaço que fica. Justamente agora, quando a gente podia dar o melhor da vida para eles, retribuir aquilo que a gente recebeu, porque eu sempre digo, quando eu consegui ter um poder econômico, que eu pudesse retribuir para o meu pai o carinho que ele me deu, ele partiu. Mas é o ciclo, é assim. Então, o nosso abraço e vida que segue. Deputado Kennedy, eu queria fazer, com todo o respeito que tenho a vossa excelência, mas eu queria também chamar a atenção do deputado Nadal, nosso presidente, se ele tiver na assessoria dele, para ele prestar um minutinho da atenção, porque eu gostaria de fazer uma observação de correção. Não é uma crítica, é um desejo de correção, deputado Kennedy, deputado Mauro, de algumas coisas que tenho observado aqui. Fundamentalmente, com relação à comunicação da Assembleia Legislativa. Também quero chamar a atenção do pessoal da comunicação da Assembleia aqui de trás. Nós temos na Assembleia a maior redação de Santa Catarina. Informação que 30, 40 pessoas trabalham na redação da Assembleia, a maior do Estado. Hoje em dia, o maior grupo de comunicação de Santa Catarina tem 12 pessoas trabalhando. Aqui nós temos três dezenas ou mais. Nós ainda não temos uma rádio FM. Nós não temos uma rádio FM. não conseguimos construir uma rádio FM. Nós, quando eu passei por aqui, deputado Kennedy, nós tínhamos algumas falas, como fala deputado, pautas que o deputado falava, conversava com a Assembleia. Eu passei dois anos aqui e meus colegas também são testemunhas disso. Poucos deputados falaram na TVL. Poucos deputados. A TVL não deu espaço para os deputados falarem. eu mesmo fui chamado uma vez em dois anos. E os deputados que estão acompanhando a gente aqui sabem do que eu estou falando. A TVL, não sei quanto é que custa para a Assembleia Legislativa, a imprensa, não sei quanto é que custa para a Assembleia, deve custar muito dinheiro. E aí, eu repito, são profissionais extremamente qualificados. precisam entender, e aí a mesa diretora tem esse trabalho, de que a Assembleia, a comunicação da Assembleia é feita para os deputados, é feita para servir os deputados, não é feito para servir o governo, não é um puxadinho, a Assembleia Legislativa não é um puxadinho do governo. E também, senhores deputados, a comunicação da Assembleia Legislativa precisa encontrar o rumo, porque o deputado Heron não é mais o chefe da casa, não é mais o chefe de gabinete do deputado, do deputado, do deputado Júlio Garcia, o Heron não é mais o chefe aqui na casa, ele já é do governo. E nós não vamos permitir que a Assembleia Legislativa se transforme, repito, num puxadinho do governo, ou a comunicação da Assembleia Legislativa se transforme num puxadinho do governo. E por que faço essas críticas, senhores deputados? Faço essa crítica porque sinto que a comunicação da Assembleia Legislativa e a imprensa da Assembleia Legislativa precisa entregar mais. e não precisa, e não pode excluir deputado. Todos têm que ter espaço ali e todos têm que aparecer. A comunicação da Assembleia tem que servir aos deputados e não servir ao governo. Está faltando rumo. no manifesto que fizemos aqui no dia da mensagem do governador, tanto eu quanto o deputado Bruno Souza, nós tivemos uma linha da nossa manifestação aqui em plenário, da nossa manifestação. é manifestação de deputados. Não é manifestação do governo. E deputado quando faz manifestação aqui no plenário tem que ser entrevistado pela Assembleia Legislativa, pela comunicação da Assembleia. Deputado quando faz manifestação aqui tem que ser chamada atenção, tem que aparecer, tem que sair a foto. Deputado, Assembleia Legislativa não é puxadinho do governo. está faltando rumo, seu presidente. Está faltando rumo. Porque em qualquer casa legislativa do país, quando um deputado faz um manifesto, ela publica o manifesto. Não importa qual é o manifesto. E a Assembleia Legislativa ter passado despercebido do manifesto que nós fizemos aqui, eu e o deputado Bruno Souza me preocupa. Me preocupa. E o senhor sabe, seu presidente, deputado Kennedy, como é o jornalismo. O senhor é jornalista. Sabe como é que as coisas acontecem. E é preciso botar o rumo de novo. É preciso botar o carrilho. A comunicação da Assembleia tem que servir aos deputados. Não ao governo. Aos deputados. E a todos os deputados. já foi muito melhor. Quando eu passei por aqui as outras duas vezes, foi muito melhor. Hoje, por exemplo, a gente fez a manifestação aqui na tribuna da Pedra. Tinha que ter ouvido o deputado. Por que o deputado fez a manifestação? O que estão fazendo aí atrás? Ótimos profissionais. Ótimos. O que estão fazendo aí atrás que não convida o deputado que faz o manifesto para ser entrevistado? porque é a vida da Assembleia. A comunicação da Assembleia é a vida da Assembleia. Então, faço essa observação, senhor presidente, senhores deputados, para fazer essa correção. Não é porque o Heron virou secretário do governo que a comunicação da Assembleia vai ser o puxadinho do governo. Não é. e se não dê atenção para os deputados como eles merecem, nós vamos berrar. E vamos berrar com força. Vamos ver quantos milhões estão sendo gastos aí em programa, em negocinho, 12 videozinhos por milhões. Nós vamos dar uma olhada nisso aí. Então, faço essa observação para colocar no rumo. não é uma crítica, é uma crítica construtiva. Os profissionais são extremamente competentes, mas talvez está faltando direcionamento, direcionamento para o comando da Assembleia, da comunicação especificamente. Eu tenho sentido que os deputados não têm sido valorizados da forma que o são. Dito isso, senhor presidente, queria concluir para dizer o seguinte, a Assembleia Legislativa anunciou mais 20 milhões de reais para o combate ao Covid. Isso é muito bom, muito bom. Mais 20 milhões para o combate ao Covid. Acabou, o deputado comemorou ainda há pouco, o deputado como é, o deputado Sopelso comemorou, a deputada Carminati também, isso é muito legal. A Assembleia já liberou pelo decreto, pelo projeto de lei 240 de 2020, no ano passado, ela devolveu 75 milhões para o governo. Em dezembro, nós passamos outros 20 milhões para o governo de Santa Catarina. eu fiz aqui uma conta rápida, deputado Cobalchini, a Assembleia já colocou nos cofres do Estado 153 milhões de reais. senhor presidente, 153 milhões de reais a Assembleia Legislativa, nesse período o Legislativo já colocou nos cofres do governo do Estado, mais ou menos o que eles querem colocar na 470. Agora, só para o Covid foram 40 milhões. nós temos informação, senhor presidente, senhores deputados, que até 31 de agosto o governo do Estado alocou 335 milhões de reais para o combate ao Covid. 335 milhões até 31 de agosto de 2020. E nós também temos informação de que a União, através de ordens do ministro da Saúde e do presidente Bolsonaro, colocou no total em Santa Catarina 2,2 bilhões de reais. Deputado Mota, foi o que o governo federal mandou para cá. Então, se o governo federal mandou para Santa Catarina no combate ao Covid 2,2 bilhões, até agosto de 2020 eles tinham gasto 335 milhões. O que está fazendo com o bilhão e meio que está sobrando? onde é que eles estão botando o dinheiro ou não estão gastando? O que estão fazendo com os 2,2 bi que chegou do governo federal que necessita a Assembleia colocar mais 20 milhões no combate ao Covid? Será que esses 20 milhões não seriam necessários no financiamento de longo prazo, na recuperação do pequeno médio empresário que sofreu com o Covid, com o sujeito que sofreu no turismo, com o cara que tinha eventos? Será que esses 20 milhões seriam necessários serem colocados na saúde ou seja, no combate ao Covid diante desse volume de 2,2 bi que o governo federal colocou aqui? Será que a gente não está colocando dinheiro demais no combate ao Covid e eles nem estão gastando o que tem no caixa? Isso os números estão mostrando. Eles não estão gastando o que tem no caixa. Então, se eles não estão gastando o que tem no caixa e estão recebendo mais dinheiro, é importante que a Assembleia Legislativa acompanhe isso, senhor presidente. Fiscalize, olhe vírgula por vírgula o que está sendo feito com esse dinheiro. Nós sabemos que tem aqui na LESC uma comissão especial de acampanhamento e gastos públicos durante a pandemia do Covid-19. A gente tem aqui uma comissão muito bem presidida, muito bem conduzida pelo deputado Marco Vieira, mas a Assembleia precisa fazer uma comissão especial de deputados para saber o que o governo do Estado está fazendo com os 40 milhões que a Assembleia Legislativa colocou à disposição do governo no combate ao Covid-19. O dinheiro que a Assembleia passa para o governo tem que receber uma prestação de contas especial, separada, sobre a vigilância específica dos deputados. por isso, senhores deputados, nós vamos sugerir a vossas excelências a composição de uma comissão especial de acompanhamento de acompanhamento desses 40 milhões que foram colocados à disposição do governo do Estado recursos da Assembleia. Parte, a gente sabe, foi roubado pela Veiga Média, outra parte, a gente tem que acompanhar isso com carinho. Embora, eu repito, acho isso importante, mas é preciso fiscalizar. deputado Sopelsa tem a palavra para concluir o meu tempo. Se tiver ainda, é apenas um minuto, se tiver, muito obrigado, deputado Ivan Nath. Vossa excelência, tem a palavra. Eu agradeço a vossa excelência e acho assim, deputado Ivan, que não tenho dúvida nenhuma, nós temos que fiscalizar, sim, os recursos que nós devolvemos ao governo do Estado para serem usados em outras atividades, como foi aqueles que foram devolvidos para usar na estiagem, lá através da Secretaria da Agricultura. Precisa vir uma prestação de contas. Mas eu queria só dizer assim, deputado Ivan, não basta dinheiro, não basta dinheiro, pode liberar quantos bilhões nós queremos. Se nós não tivermos os cuidados recomendados, não vai adiantar liberar dinheiro, nós não vamos vencer a doença, para nós vencer a doença, vossa excelência foi vítima do Covid e graças a Deus eu estou escondido aqui ainda, espero que venha a vacina, mas não vem a vacina, não se sabe quando nós vamos ser vacinados, não adianta botar bilhões e bilhões, é aquilo que vossa excelência disse, eu não sei onde que foi tanto dinheiro, eu não sei onde que foi, não só do governo do Estado, de todos os setores, é, todos, o governo federal, o governo do Estado, os hospitais, os municípios receberam... Mais 30 segundos, senhor deputado. Muito obrigado, deputado Kennedy, acho que a gente precisa sim fazer essa fiscalização e saber de fato, deputado Ivan, aonde estão indo os recursos, era essa era essa minha contribuição, muito obrigado, deputado. Obrigado, deputado Sopelsa, obrigado, deputado Ivan, deputado Ivan, me cabem algumas respostas em relação ao seu pronunciamento, em relação ao setor de comunicação dessa casa, até por duas razões, uma porque, além de eu ser, estar na mesa diretora com o voto de todos os colegas, que ao qual eu levarei a sua fala à reunião da mesa diretora, mas também é preciso eu falar um pouco aqui com relação à minha profissão, que é de jornalista. Eu vejo o Vitor, que está lá em cima todos os dias, e ele tem sido muito explícito, se Vossa Excelência, como eu, tem o hábito de ler na página da Alesk, o resultado que o Vitor e toda a imprensa da casa escreve, é muito interessante, porque vem ali um resumo de todas as falas, inclusive, reservadas e separadas por parágrafos da fala dos deputados, que muitas vezes, e eu agradeço ao Vitor, eu faço um contra o C, contra o V e publico nas minhas redes sociais. Então, eu tenho que fazer aqui este anúncio, ou seja, este registro. A casa, essa é uma casa de 40 deputados. Eu só tenho uma coisa a contrariar com a vossa fala, com a fala da Vossa Excelência. a imprensa da casa não está a serviço dos 40 deputados, está a serviço da sociedade, do catarinense. Até porque cada um dos 40 deputados tem a sua assessoria de imprensa e que divulga nos seus canais todos os seus trabalhos de forma, sim, daí muito direta. A casa tem que ser, ela tem que ter um papel, como a Vossa Excelência diz, sem discriminar ou privilegiar alguém. coloco aqui e não tenho direito e nem autoria, como é que se diz a autorização para defender, mas quando a Vossa Excelência fala que o Heron agora é chefe da Casa Civil e não manda mais aqui, eu, como oposição sempre ao governo do Estado, se visse, se percebesse alguma coisa em relação à comunicação da Casa, que fosse, como a Vossa Excelência diz, que estaria sendo um puxadinho do governo, eu mesmo faria minha reclamação, talvez não no plenário, mas diretamente à diretoria ou ao próprio presidente. Então, só quero colocar aqui, fazer uma defesa dos meus colegas jornalistas, que têm tido um brilhantismo no trabalho de jornalismo e também estamos dentro dessa condição, mas, com certeza, levarei essa sua manifestação, a reunião da mesa diretora, para que, como houve agora a mudança da mesa diretora, não se sabe, o presidente ainda não falou se vai haver mudança na comunicação ou não, mas que seja levado a esse pedido da volta da conversa com os parlamentares e até para que possa ser feito de uma maneira um pouco mais longa a conversa com os parlamentares para falarem sobre suas atividades. O senhor me permite, senhor presidente? Sim. O senhor me permite? Eu deixei bem claro que é indiscutível a qualidade dos nossos profissionais. Perfeito. O que eu digo é que, de repente, está faltando orientação. Quando eu passei aqui como suplente, falei mais na TV Legislativa do que falei nesses dois anos que fui deputado. E todos os deputados que estão aqui sabem do que eu estou falando. E outra coisa, senhor presidente, se a Assembleia Legislativa não tem uma comunicação para servir aos deputados, ela serve a quem? A sociedade catarinense. Não, não, não. A sociedade catarinense se serve por outros instrumentos. Não, mas a fonte é aqui, deputado. A Assembleia, a comunicação da Assembleia Legislativa com todo respeito que tem a vossa excelência. Ela serve aos deputados. Eu tenho que discuridar de vossa excelência. Ela é paga pela Assembleia, é paga pelos deputados. A assessoria de comunicação do seu gabinete está ao serviço do seu mandato. A Casa não está a serviço dos deputados. O serviço de comunicação não está. Está a serviço do Legislativo, do Parlamento. E o que é isso? O Parlamento é como um todo, é como está sendo feito. Agora, nós não podemos aqui estar previdiando, porque vossa excelência trouxe uma manifestação no dia que o governador vem aqui, a Casa não tem a obrigação de manifestar. A sua assessoria, sim. O microfone ao deputado, por favor. Se a Casa não tem a obrigação de manifestar o que fazem os deputados, não. Não sei por que ela serve, mas não quero fazer um debate. Não vou fazer um debate público aqui. Eu preciso falar, até porque eu sou vice-presidente da Casa e preciso tratar desse assunto. Agora, se eu não me engano, se eu não me engano, a sua manifestação e a manifestação do deputado Bruno esteve no texto do Vitor lá com relação às questões. Agora, com certeza, a sua assessoria soube bem aproveitar, porque no outro dia ele saiu em todos os jornais. Se eu puder fazer com a minha assessoria, então não preciso do pessoal aqui de trás. Perfeito. Por isso que o senhor tem assessoria, deputado. Aí eu vou fechar aqui atrás, porque não preciso do pessoal aqui de trás, eu faço sozinho. Muito obrigado, senhor presidente. Eu vou levar a sua comunicação à mesa diretora, mas permita-me aqui fazer essa manifestação em relação à forma ilesa que está tendo com relação aos meus colegas de imprensa. Com a palavra agora, o bloco PDT, PSDB e Republicanos, pelo tempo de até sete minutos e meio. Não havendo manifestação, alguém no online, não havendo manifestação. O bloco agora é do Partido Progressista e PSB, pelo tempo de até sete minutos e meio. Também não temos alguém que queira fazer. Agora é o bloco PSD, PSC. Deputado Milton Robos, com a palavra. Líder do bloco. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, primeiramente, mais uma vez, deputado Kennedy, estenar aqui os meus sentimentos. Eu fiz uma mensagem direta para a vossa excelência, mas sabemos desse momento difícil. Seja bem-vindo. vida que segue, com boas lembranças e bons ensinamentos, com certeza. Senhoras e senhores deputados, eu tive nessa tarde uma reunião com o chefe do DENIT aqui em Rio do Sul, que cuida do trecho da 470 aqui em toda a região do Alto Vale até a região de Blumenau. e nós falávamos que esperança nós temos, deputado Kennedy, com essa 470 e ele foi taxativo. Deputado, nós não sabemos quanto recurso nós vamos ter e sabemos que a rodovia BF 470 é uma rodovia federal que o ministro Tarcísio, pessoa que eu respeito muito, porque pela primeira vez vi um projeto de país na condução do Ministério da Infraestrutura disse que essa é uma das maiores prioridades do Brasil. Então, tem que haver dinheiro. O que não dá é para a gente continuar do jeito como nós estamos. As travessias urbanas, elas não deixam mais a rodovia andar. O trevo da Mafisa lá que foi feito, que maravilha que ficou aquilo. mas aí a passagem do Baden-Furt com Pomerode são filas intermináveis dos dois lados. Agora está saindo a passagem de Indaialda, que a pouco fica pronto o outro elevado. E daí eu perguntei como é que fica a passagem de Apiúna. A passagem de Apiúna pelo nosso estudo vai ter que fazer um contorno pela margem esquerda que vai no sentido Rio do Sul Gumenau cortando toda Apiúna. E já tem projeto? Não, não tem projeto. Gente, não tem projeto, não tem estudo de habilidade, não tem custo dessa obra. Quando é que ela vai sair? Outro dia eu saí de Rio do Sul à noite num final de semana chegou na Serra São Miguel em Ibirama a BR-470 totalmente parada. Comentei com a minha esposa que estava comigo já deve ter tido um acidente deputado Sotelsa. Que nada, não tinha acidente. Demorei uma hora e meia para chegar em Apiúna. Sabe qual era o problema? Excesso de veículo e a travessia de Apiúna que lá os caminhões todos freiam naquelas lombadas todas e fez fila até na Serra São Miguel. 30 quilômetros de fila, 25 quilômetros de fila. Demoramos uma hora e meia para fazer aquilo. Então, não tem mais como o Alto Vale do Itajaí conseguir crescer, se desenvolver, gerar riqueza, gerar... Não tem mais como oeste de Santa Catarina transferir sua riqueza do agronegócio para os portos de Itajaí, de Navegantes, de São Francisco pela 470. Nós precisamos muito mais do que uma esmola que o governo de Santa Catarina possa dar para o governo federal. Até é louvável dizer que a 470 é importante, mas isso não vai resolver. 200 milhões, 100 milhões, não vai resolver nada. Nós temos que cobrar do governo federal que tenha recursos para 470, meu Deus. Se é prioridade nacional, tem que haver recursos. A duplicação não anda, anda a passo de tartaruga, as travessias urbanas não acontecem, Rio do Sul está totalmente estrangulado, não anda mais, é morte todos os dias. Então, eu acho que todos nós devemos nos unir e juntos com a bancada federal dizer para o governo federal de fato a BR-470 é a maior prioridade do estado de Santa Catarina. É por esse corredor que trafega a maior riqueza que vem do agronegócio do Oeste. Nós vamos matar o Oeste desse jeito? Nós vamos matar o interior do estado de Santa Catarina se não acelerarmos essa 470. e eu numa conversa que tive depois de 2 anos de governo sem conversar com o governador eu tive uma conversa franca com ele deixei bem claro o deputado Kennedy deputada Marlene que o PSD não é governo não vai indicar cargo para o governo mas nós queremos o bem de Santa Catarina eu disse governador por favor discuta com todos nós use a força da Assembleia e apresente um programa de investimentos maciço em infraestrutura em Santa Catarina se a BR-470 demora e nós temos que cobrar mais do governo federal nós temos que fazer as interligações das micro regiões e aqui nós temos exemplos no Alto Vale nós podemos ter uma saída para o litoral com 30 quilômetros fazendo a ligação de Vidal Ramos para Botuverá já saindo em Brusque com bem menos quilometragem não precisando mais ir para Florianópolis Camboriú passando pela 470 ligar o Vale Norte com Vale Oeste com 20 quilômetros apenas e tirar 50 quilômetros de trânsito da 470 passando por vários municípios esse estudo é que nós precisamos ter em cada região do estado e aproveitar esse momento que o estado de Santa Catarina arrecada tanto graças aos impostos do povo catarinense e fazer esse plano de investimento e tirar a começar a tirar essa agonia essa agonia da falta de investimento de infraestrutura porque ela está matando a economia de Santa Catarina nós não vamos ser um estado exemplo como estamos sendo em geração de emprego em crescimento se nós não tivermos investimento em infraestrutura temos que ter esse planejamento e não pode ser obra politiqueira não pode ser obra que se faz em troca de um tomalada cá tem que ser obra planejada obra com senso de prioridade essa primeiro por isso essa segundo por aquilo uma obra em cada micro região do estado e tirar esse sufoco que nós estamos vivendo hoje aqui matando catarinenses todos os dias hoje nas estradas e no futuro por falta de emprego por falta de renda porque nós não temos investimento em infraestrutura fica aqui um apelo que eu faço a todos meus colegas parlamentares vamos fazer um movimento conjunto da assembleia legislativa deputado Sopelsa com a sua experiência junto a bancada federal para que de fato o ministro Tarcísio e o governo Bolsonaro assumam essa 470 de uma vez como prioridade e botem dinheiro aqui não fique mola de Santa Catarina porque Santa Catarina tem muita estrada para fazer tem muita região para interligar e nós precisamos de planejamento para que isso aconteça esse é um apelo que eu faço a vossas excelências é um apelo que eu tenho feito também ao governador de Santa Catarina e nos colocando à disposição para ajudar nesse sentido porque nós queremos o bem de Santa Catarina deputado Sopelsa se eu pedir uma parte e concedo a parte no restante do tempo que me falta muito obrigado senhor presidente muito obrigado muito obrigado deputado deputado Milton Lopes o vosso pronunciamento eu quero que o senhor conte com o meu total apoio eu tenho certeza que o senhor vai contar com o apoio de toda a casa principalmente quando o senhor diz os 200 milhões não vão não vão representar nada para a 470 vamos usar esses 200 milhões para fazer as estradas do estado para fazer esses desvios que vossa excelência mencionou mas vamos cobrar do governo federal que devolva pelo amor de Deus pelo menos parte daquilo que Santa Catarina manda para Brasília é nós estamos mais um minuto para o deputado Sopel obrigado deputado Kemi deputado Milton o senhor vai me lembrar melhor eu acho que faz mais de 20 anos que está se falando na na duplicação da 470 isso não vai para frente olha o presidente da república quando vem a Santa Catarina está vindo muito seguido que bom que está vindo mas seria bom que fosse ver esses problemas aquilo que o senhor diz o oeste de Santa Catarina a nossa produção agrícola das nossas indústrias não sei quanto mas mais de 80 90% depende da 470 mas não é com os recursos do governo do estado que nós vamos resolver esse problema obrigado deputado Milton Alves obrigado deputado Sopelsa fim do período do PSD deputado Felipe Estevam a excelência tem um pedido pela ordem sim seria muito sucinto a gente está em contato com a Brasília com a ministra Damares naquela pauta na defesa da criança do adolescente quando Deus tem os seus propósitos na nossa vida eu quando cheguei aqui a deputada Ana que é nossa líder ali do do nosso bloco partidário só Felipe foi vai ser inserido na comissão na defesa da criança e do adolescente e era algo que a gente já vinha com o encaminhamento de Brasília e eu fiquei muito feliz de participar e eu quero aproveitar esse momento para convidar a sociedade catarinense a nos ajudar nessa luta na defesa da criança e do adolescente nos dedicamos a muitas pautas nobre ontem ainda na comunidade de Campos Verdes com toda a comunidade trabalhando a questão da Agel Medeiros mas vamos lutar pelas nossas crianças os casos de violência contra a criança ou adolescente subiram 27% durante a pandemia inúmeros casos de estupro de violência contra a criança agressão psicológica física e nós junto com a ministra Damara estamos nessa luta quero representar aqui o parlamento nessa missão de defender a criança defender o adolescente e fazer o nosso melhor nessa causa que é tão nobre o deputado Kennedy já trabalha em algo semelhante e algo de grande impacto no estado que é na questão da depressão e eu me lembro de uma experiência que o senhor partilhou comigo quando uma criança se cortava e o pai deu aqueles tapas porque achava que a criança estava só merecendo umas palmadas mas na verdade tinha algo por trás era uma linguagem não verbal de uma criança que queria chamar atenção que sofria podia ser um bullying no colégio podia ser uma agressão sexual uma violência sexual e o deputado Kennedy aprendi muito trabalha com maestria já nessa pauta do suicídio da depressão mas a gente quer encorpar engrossar o caldo dessa luta que é tão nobre na defesa da criança e do adolescente estaremos firme nessa missão muito obrigado senhor presidente muito obrigado deputado Felipe Estevam na verdade esse é um assunto que a gente tem que tratar mais da saúde mental e nunca antes depois de toda essa pandemia a gente foi tão necessário conversar sobre essas questões do suicídio automutilação violência contra as mulheres desmistificar essa questão da depressão que não é falta do que fazer e nem demônio é uma patologia e eu fico muito contente de ter vossa excelência nessa luta porque é uma luta que salva vidas junto com a ministra Damares eu fico muito contente de ter vossa excelência com essa bandeira está suspensa a sessão até as 16 horas para o grande expediente e aí 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 E aí